Sobre esse vídeo aqui, eu tenho uma imagem, tá? Eu tenho uma fotografia aqui, ó, bem verde, pra dar um contraste com isso aqui, essa aqui. Aqui está ela. Tá? Ó. Ó, já tem uma fotografia aqui em cima, né? Ah, tá aqui, desculpa, tá na camada superior. Deixa eu apagar ela e jogar essa aqui pra baixo. Aí, aqui, ó. Ó, ela tá entrando seca, correto? Por exemplo, vamos fazer uma animaçãozinha nela? Digamos que a gente quer que ela comece aqui. Aqui ela vai girar. E vai terminar aqui maior. Pode ser isso? Pode ser? Pode. Ó, nós podemos colocar, então, essas animações prontas que tem aqui. Tá? Mas o mais legal é você adicionar a animação que você quiser usando esse custom. Quanto tempo vai ter esse meu clipe? Duração, ele tá aqui com 1,77. É muito pouco, né? Vamos deixar ele aqui com 1. Vamos colocar direto aqui 6 segundos, ok? Ok. 6 segundos. Ou eu poderia aumentar aqui, né? Aumentar, diminuir. Aqui embaixo ele dá duração pra mim ali, ó. Tá? Vou deixar ele com 6 segundos. 6, 5,29, 6. Perfeito. Então, eu venho aqui, ó. Custom. Então, eu arrasto pra cá. Eu coloquei uma animação. Vejam que esse... Essa linha que está sob o meu clipe aqui, é onde vai começar, tá? Eu posso definir aqui, eu posso definir aqui por baixo. Então, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui. Ó. Então, eu quero dizer o seguinte, ó. Ele vai começar daqui até aqui. Certo, ó. Então, deste ponto aqui, ó. Ó. Eu clico nesse pontinho. Deste ponto aqui, ele vai estar com esse tamanho. Certo? Com esse tamanho. E ele vai rodar até aqui. Ó. Já aumentou o zoom lá, porque eu tinha definido um tamanho pra esse ponto e aqui estava com outro tamanho. Nesse ponto aqui, ó. Eu cliquei em vermelho. Ele vai estar com o mesmo tamanho, mais ou menos. Mas ele já vai estar aqui. Ó. Veja que ele já fez uma animaçãozinha, ó. Ele veio de lá, daqui até aqui. Ok? Agora, eu vou colocar uma outra animação. Eu venho aqui, puxo pra cá de novo. Ó. Eu coloquei mais uma animação. Deste ponto que terminou, ele vai continuar a mesma coisa. Mas chegando nesse pontinho aqui, ó. Eu vou rotacionar ele. Então, eu vou pegar essa bolinha do meio aqui, ó. Que é a rotação. Tá vendo? Eu vou dar um giro de 360. Tá? Aqui. Ó. Eu fiz menos 360 pra ele girar pra direita. Ok? E ele vai ficar maior. E nessa posição aqui. Então, veja que eu tenho duas animações. E um pouquinho mais longa aqui, tá? Como assim mais longa? Eu quero que ela fique mais tempo animando, certo? Eu tenho duas animações, ó. Então, ele veio de lá até aqui. Aqui ele vai rotacionar e vai crescer de tamanho. Pá. Certo? Eu preciso clicar nesse pontinho. O ponto é que você anima, ok? Vai ficar um pouquinho maior. Perfeito. Não. Maior ainda. Digamos assim, nessa posição aqui. Ok? Agora eu vou colocar mais uma animação. Eu vou arrastar pra cá, ó. Mais uma animação. Onde, deste ponto até esse ponto aqui. Ok? Ó. Desse ponto até esse ponto aqui. Eu vou reduzir de tamanho. E ele vai parar nesse cantinho aqui. Ó. Então, eu tenho três animações aqui dentro, ó. Então, ele começou lá. Veio pra cá. Aqui ele girou. Aumentou de tamanho. E aqui ele reduziu apenas, sem rotacionar nada. Feio pro canto. E agora, uma última animação. Vou fazer ele girar e sair do vídeo. Então, eu vou arrastar mais uma animaçãozinha pra cá. Certo? O que você tem que entender é o conceito de animação, tá? Que ela tem que começar de um jeito e terminar de outro. Então, tem que animar os dois pontos. Como ele começa e onde ele começa, né? Você vai ser no início e tal. Como ele termina e onde ele termina. Então, isso que eu fiz aqui. Ele começou aqui e terminou aqui. Depois aqui ele começou aqui e terminou aqui. Depois aqui ele começou aqui e terminou aqui. E agora, a última animação. Ele vai começar desse ponto que já está ali. E vai terminar como, professor? Eu vou pegar o pontinho aqui pra ficar... Quando ele tá amarelinho, ele tá no modo de edição. Tá? E eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou dizer que ele vai terminar como? Ele vai terminar numa escala menor. Ele tá meio transparente, que eu tô quase saindo do vídeo aqui por isso, tá? Mas eu posso trazer um pouquinho pra cá, ó. Pra eu poder ver. Não tem problema. Então, ele vai terminar menorzinho. Tipo assim, zero praticamente. E eu vou rotacionar ele aqui, ó. Pra menos 360. Então, eu vou digitar... Aliás, menos não. Mais 360. Olha que loucuragem, ó. Então, tá aqui. Ele foi embora. Só que como eu quero que ele vá embora totalmente, Então, eu deixo a escala zero. Ó. Então, dentro da minha duração do meu clipe, De seis segundos, eu fiz quatro animações. Então, veja que é barbada, né? Ó. Vou rodar. Ó, vem pra cá. Pá. Zum. Zum. Mas eu vou ensinar a vocês a como baixar. E foi embora. Então, veja que é muito simples. E logicamente, se você quiser, você pode virar agora aqui, Pegar esses pontos de edição, você modificar. Não, aqui eu quero que fique um pouquinho menor. Mais pra cá. Né? Ó. Então, eu já mudei minha animação. Vê pra cá agora. Pá, pá, pá. Ah, eu quero isso aqui fora. Deleta. Beleza. Vai ficar um buraco no meio. Esse buraco vai ficar um tempo parado, então. Ó. Ficou estático. Tá? Então, você pode colocar quantas animações e a forma que você quiser. Até veja que é muito simples, muito fácil. Né? Ok? Nós temos algumas animaçõezinhas prontas aqui, ó. Até essa aqui é a questão do foco, né? O que é o foco? Ele dá um zoom. Mas isso aqui ele vale, inclusive, pra imagens que você gravou aqui, tipo essa aqui. Só que ele não fica muito legal. Ele dá uma desfocada legal aqui embaixo, tá? Mas eu acho legal você fazer manualmente tudo aqui, o que é muito fácil, muito simples. Um pouquinho diferente do Studio 8, do nosso Acantasia 8, que lá tinha o botãozinho, digamos, adicionar animação. Então, você adicionava e ele colocava esses pontos. Aqui não. Aqui você clica aqui e arrasta, tá? Mas é a mesma coisa, ok? Então, é muito simples. Eu considero muito fácil, muito simples, claro. Né? Você tem que praticar. Pratica aí. Ok? Então, assim, ó. A questão da opacidade de vídeo. Então, a gente faz aquilo lá que eu mostrei pra você. Então, se você quer que ele comece transparente e termine sólido. Ok? Então, nós colocamos a opacidade aqui. E as demais animações estão tudo mexendo no nosso painel aqui. Tamanho, opacidade, rotação e posição. A posição você clica e arrasta aqui, que é mais fácil, certo? Então, esse é o nosso painel animação. Veja que é muito fácil, muito simples de se entender, certo? Então, pratique bastante aí. Qualquer coisa, reassista essa aula. Fiquem comigo. Grande abraço. Tchau, tchau.